Esse é o jeitinho mais rápido de cozinhar o salmão. Coloque um pouco de azeite e tempere a gosto. Sal, pimenta e a gente adora um tomilho. Depois cubra com filme plástico alimentar. Verifique bem se ele é propício ao micro-ondas. Nem todo filme plástico suporta o calor. Escolha a potência máxima e só vai precisar de 4 minutinhos. Atenção pois está quente. Retire o plástico e é só degustar. Gostou? Deixe seu like e compartilhe a receita.